aí família tudo bem com vocês só salvinho fineira começando mais um vídeo para vocês a tropa e hoje sem muita enrolação vou mostrar para vocês essa aqui a família que vocês acham nessa aqui eu sei que todo mundo gosta em Porsche carreira base 911 992 família olha isso mano volante de camurça o interior dela muito top mano que carro família toda black 100% black mano roda preta ela inteira pretona muito top mano lanterna dela de fundo branca né que tem umas que vem com a manterna vermelha tá ligado ó branca muito top mano meu Deus que carro que carro incrível essa aqui família roda 21 original tá vendo seria 305 30 21 maravilhosa essa roda mano maravilhosa espiça vermelha muito top mano muito top esse aqui acho que é freio de cerâmica assim né tamanho da pinça mano e você com certeza de oito pistões muito top mano carro incrível olha os detalhes desse farol mano esse farol da Porsche projetor olha os detalhes esse aqui é o milha né mano muito desbaratinado muito bonito muito bonito mano que carro motorzão sinistro né mano se eu não me engano esse carro aqui tem uns 400 500 cavalos né não sei decor quantos cavalos tem original e não sei também se tá mexido mas incrível família incrível que porsche mano que porsche mano que porsche essa aqui é sonho né lembra ela tem teto solar também né é somente dois lugares mas ela tem um banquinho aqui atrás porém não cabe ninguém né muito apertado mas mano que carro hein rapaziada que carro incrível mano porsche gigantesca mano olha a largura desse carro mano mano olha a conceito tava eu tá瑞 os pneus vão pira L Marilyn P 0 muito top mano lembrando né é porque que chamam esse modelo aqui de 992 porque ela tem os 99 ele estrinhas aqui tá vendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 de cada lado. Nove ali, nove aqui e duas aqui no meio, mano. Era o folhão levantado. Nossa, mano. Que carro, família. Que carro, mano. Olha o tamanho dos carros. Capizão, turbina deve estar subindo. Bonito, mano. Nossa, muito linda, mano. 911. Carreira base normal. Muito top, hein, mano. Muito linda, família. Que carro, mano. Queria poder mostrar o interior pra vocês, mano, mas ela está sem bateria. Então ela não está abrigando a porta. Mas ela tem cinto vermelho e banco de couro. Olha os detalhes ali, ó. Olha o câmbio dela, mano. Muito bonito, família. Olha os detalhes da interna. Olha os volantes. Volante de camurça. Muito bonito. Lembra o volante da Macan, mas não é, né? Óbvio. Muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Que carro sensacional, rapaziada. Eu não sei o valor desse aqui, mas é no mínimo 700 mil, mano. 800 mil um carro desse. Muito bonita, mano. Muito bonita mesmo, rapaziada. Que nave, mano. Que nave. Eu, particularmente, gostei da preta, mano. Acho que eu teria uma preta assim também, hein? Pretuna. Nossa, está chamando, mano. Molequezona muito, muito malvada, mano. A largura da traseira, desse carro. Olha como a traseira sai lá. Olha o braço. Do lado, né? Mano. Descarro, rapaziada. Descarro incrível, mano. Incrível. Motorzão gigante. Muito bonito, mano. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Essas rodas aqui também. Nossa, mano. Roda, não parece muito côncava, mas ela é, ó. Olha quanta roda é côncava, mano. É muito bonita essa roda, mano. Muito bonita. E essa traseira aqui, não se fala, né, mano. Esse clopizão. Muito top, mano. Esse aerofólico gigantesco também. Aerofólico levantadinho. Rouba a cena. Passa a cena, família. Cabuloso, hein, mano. Cabuloso. Vai chegar, né, Bruno? NPC, vai chegar, pai. Acredita. Viado, olha essas duas pontas, mano. Muito bonita a traseira da macia também, né? Mas ali, mano, já mudou. Mano, eu gosto desse jeito, dessa ponteira, tá ligado? Tipo, eu tenho vários modelos, tá ligado? Essa oval, né? Essa oval é muito louca. Muito louca, mano. Vai chegar no MC... Rian. Rian, né? SP. É igual, mano. É, eu acho que eu tenho uma mesmo, uma vermelha, laranja. Uma vermelha. Ou tinha, pelo menos, né? Muito louca, mano. Muito louca, mano. Acredita, irmão. E é isso, rapaziada. Vou deixando mais esse vídeo por aqui também. Inscreve no canal aí quem não é inscrito. Ajuda a nós fortalecer aí pra nós poder trazendo mais vídeos pra vocês, ver o que vocês gostam. E comenta aí qual carro que vocês querem que apareça no canal, ó. Lembrando que aqui tem mais cheio de carro. Eu já gravei vários desses carros pra vocês, mas tem vários novos aí que eu não gravei. Então, se vocês quiserem ver mais, comenta aí também sugestão de conteúdo. Ó, minha BMW tá ali. A Braba tá paradinha ali, ó, de canto. Vocês já estão ligados, né? Deu show dó. E é isso, família. Tamo junto. Valeu, é nóis.